Você sabe como funciona uma empresa que produz água mineral? Nossa equipe foi conhecer uma empresa localizada na rodovia João Bebe Água, em São Cristóvão. A fonte de onde brota água que não precisa de tratamentos ou químicas e que já sai pronta para o consumo, é o segredo do negócio. Aqui a fonte está instalada em uma área de preservação ambiental, com monitoramento constante da qualidade, da vazão e da capacidade de recuperação. A gente tem um controle muito grande por conta do órgão fiscalizador, a Agência Nacional de Mineração, eles são bem rigorosos. A gente faz testes contínuos dos níveis da água, do nível de recomposição da água. Então, periodicamente, a gente faz testes para ver se o que a gente está retirando está sendo recomposto. O processo de produção é bem simples e consiste basicamente em higienizar os galões e encher de água novamente. Mas é tudo rigorosamente controlado. Há uma primeira etapa em que são retirados os rótulos e pequenas impurezas. Os operadores até cheiram os galões em busca de odores indesejados. Depois são duas lavagens manuais e ainda mais duas dentro de uma máquina que usa detergente alcalino clorado. E tudo isso é feito com a água da própria fonte. O que a gente extrai da terra é o que realmente é envasado. E aí, para isso, para a gente poder entregar a qualidade, a gente precisa fazer todo o controle ambiental. Então, a gente tem todo o cuidado com a área do poço, com o piso, com o solo, cuidado com os maquinários, fazer as higienizações corretas. Esse é todo o cuidado que a gente tem. A empresa tem 12 anos de operação e pode-se dizer que nasceu em Pernambuco, onde Juliana Gusmão morava e cursava relações públicas. Me apaixonei pelo mundo da água mineral. E aí surgiu a oportunidade de a gente vir para Sergipe, na época, há uns 15, 16 anos. E descobrimos esse terreno, acabamos adquirindo o terreno, fizemos os testes. Deu realmente uma água mineral boa, tanto que estamos aqui. E aí esse foi o início. Tudo o que existe na propriedade foi construído por Juliana e o marido. A empresa começou pequena e foi passando por ampliações ao longo dos anos. Hoje conta com cerca de 70 funcionários, todos da região. E a maioria com muitos anos de casa. Já os clientes são as distribuidoras, que vendem os galões de 20 litros em mercadinhos, delicatesses, restaurantes e empresas em geral. A gente atende os distribuidores, que são aquelas pessoas que têm um caminhão, pegam os garrafões nos pontos de venda. Alguns têm os próprios garrafões. Vêm até a fonte para carregar o caminhão. A gente não vende para consumidor final, direto. Aqui, a percepção de que a água é uma riqueza que precisa ser preservada, é disseminada entre a comunidade por meio de projetos educacionais e sociais. Há também um trabalho de geração de alternativas de renda para esposas e filhas de funcionários. Periodicamente, a gente abre para visitações de escolas, às vezes de universidades e de cursos técnicos. Para conhecer o funcionamento de uma indústria de água mineral, a gente dá orientações sobre a preservação do meio ambiente, porque a gente tem que cuidar da água. Hoje, a empresa sonha em vasos galões de 20 litros, mas já tem projetos para trabalhar com copos e garrafas, o que vai ampliar sua base de clientes. Legenda Adriana Zanotto